Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre um suposto documento que a Lindora Araújo, a vice-procuradora lá da PGR, teria acusado o Alexandre de Moraes de fazer uma série de coisas erradas no processo lá envolvendo o CID e por aí vai, mas a verdade é a seguinte, se você olhar o documento, não é bem isso, não é bem essa história não, né? A revista Veja e outros meios de comunicação estão tentando vender a coisa como uma crítica direta da Lindora ao Alexandre de Moraes, quando na verdade não, é uma crítica dela ao processo do CID, do Mauro CID, o ajudante de ordens lá do Bolsonaro, que realmente cabem ali muitas críticas do ponto de vista jurídico e nesse documento justamente ela pede o relaxamento da prisão do Mauro CID. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque não tenha dúvida, as críticas da Lindora Araújo são muito contundentes, são muito fortes e são verdadeiras, né? Como eu já falei pra vocês, eu acredito que o Alexandre de Moraes está sim excedendo na condução desses processos que têm a ver com o Bolsonaro, claramente buscando um componente político pra isso, algo totalmente absurdo, totalmente inaceitável. Decisões judiciais deveriam ser puramente técnicas, né? Vamos entender o que ela disse aqui. Essa notícia foi sugerida por Ferris Biller, Peter faz uma live semanal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Lindora Araújo vocês conhecem, ela é uma procuradora lá da PGR, né? Está no cargo junto com o Augusto Aras e ela tem uma condução lá na PGR que é digna de nota. Eu mesmo já elogiei várias vezes em que ela apontou os erros e falhas na condução dos inquéritos lá do STF, né? A maior parte deles do Alexandre de Moraes e a linha dela de crítica é muito similar à minha, em que eu falo pra vocês que, olha só, o que o Alexandre de Moraes está fazendo ali é basicamente o que fazia o DOPC, né? O que fazia o DOPS na época do regime militar, que abria processos que não tem nenhuma base real e começava a punir pessoas com medidas cautelares, né? É lógico, quem faz o pedido dessas medidas cautelares, quem age dessa forma é a Polícia Federal, é o delegado que está agindo ali. Mas o Alexandre de Moraes não é nenhuma criança, ele teria visto isso claramente. Se ele autorizou essas ações, no final das contas, ele também é responsável por isso, ele também está agindo de forma ditatorial, como eu já falei aqui em várias oportunidades. E no caso do Mauro Cid, está mais do que claro que essa história de cartão de vacina, isso é um phishing scam, né? É um phishing expedition, que eles chamam, que é pesca de provas, é tentar achar alguma coisa. Tentaram com o Anderson Torres, não acharam nada, tentaram com o Mauro Cid, não acharam nada. No final das contas, foram obrigados a tornar Bolsonaro inelegível sem nenhuma base jurídica qualquer que seja. Forçaram uma barra enorme pra tornar Bolsonaro inelegível. E essa é a história dessa ação, ou seja, foi uma punição política, puramente política, né? A matéria original está aqui na Veja, e alguns trechos são colocados aqui, né? Ela fala assim, ó, é um documento interno e coisa e tal. Não, documento interno não, a petição, a Lindora Araújo, ela é da PGR, portanto, ela é parte nesse processo, né? E como toda parte, faz petições ao processo, acrescenta pedidos. Isso aqui era uma petição pelo relaxamento da prisão do Mauro Cid, né? Ela entendia que o Mauro Cid estava sendo mantido preso de forma inadequada, de forma ilegal. O que eu concordo plenamente, tal como o Anderson Torres antes dele. O Alexandre de Moraes, claramente, o Alexandre de Moraes e o delegado de polícia que está investigando essa coisa toda, claramente, estão querendo que alguém denuncie alguma coisa, que alguém acuse Bolsonaro de alguma coisa, que alguém abra boca contra Bolsonaro, mas claramente não estão achando nada, porque já é a terceira pessoa que eles mantêm presa sem nenhum motivo e não conseguem achar nada. Conseguiram todo o conteúdo do celular dessas pessoas, conseguiram vasculhar a conta bancária, vasculhar toda a vida das pessoas. Bolsonaro, então, nem se fala, né? Conseguiram vasculhar tudo e, no entanto, não acharam nada, o que mostra só a honestidade de Bolsonaro no final das contas. Duvido fazer isso com qualquer ministro do Lula e não achar uns 50 crimes ali no meio do caminho, né? Enfim, aqui ela faz... Então, isso aqui não é um documento secreto, sigiloso, que ela mandou para o SF. Não, foi uma petição no processo pedindo o relaxamento da prisão do Mauro Cid, né? Aí aqui fala que a Lindora Araújo é uma pessoa que tem uma legião de admiradores e desafetos, né? Então, por exemplo, ela evitou um retrocesso político no dia 8 de janeiro, quando os criminosos abriram lá. Ela que agiu contra os golpistas lá no dia 8 de janeiro, mostrando mais uma vez como ela está corretamente, correta do ponto de vista técnico. Ele não tem desculpa ali, o pessoal que quebrou tudo lá. Num dia que não tinha sessão, não tinha nenhum político ali, quebraram só prédio, que história é essa? No final das contas, esse pessoal realmente queria que o exército intervisse, queria que acontecesse um golpe, então foram punidos. E a Lindora Araújo foi pronta em acusar esse pessoal, né? Mas, por outro lado, ela tem defendido esses casos em que eu falo também que são absurdos. De prender gente sem prova, abrir processo criminal e ficar investigando e punindo com medidas cautelares, né? Aqui, ó. É uma petição. É o que eu falei pra vocês, é uma petição pedindo relaxamento da prisão dele, né? Aqui, ó. Os elementos apontados da juntada aos autos são por demais incipientes a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados, sob pena de se validar a pesca probatória, a semelhança de outras investigações no curso no Supremo Tribunal Federal. O que ela tá falando é isso, é que o Alexandre de Moraes e o delegado que tá fazendo essa investigação, eles tão querendo achar alguma coisa, não interessa o que seja. E isso é altamente contrário ao regime democrático, né? Ao Estado Democrático de Direito, né? É aquela velha história que eu falo pra vocês. O Alexandre de Moraes, ele tá se achando justificado nessa ditadura dele ao dizer que, não, eu estou envergando a democracia para salvar a democracia e coisa e tal. Mas, não, no momento que você quebra a democracia, você não tá salvando mais nada. Você já quebrou ela. Você já ferrou com o Estado Democrático de Direito. Já acabou. Esse precedente que ele abriu aqui pode ser usado agora por um monte de juízes, num monte de ações, num monte de instâncias. Então, você já quebrou o Estado Democrático de Direito. Pra preservar o quê? Se você já quebrou a democracia, se você já estuprou a democracia, né? Então, esse é o ponto que ela fala aqui. Sobre isso daí, tá corretíssima, tá certíssima na crítica que ela tá fazendo. Mas, de novo, isso daqui não é crítica ao Alexandre de Moraes. Isso aqui é crítica ao processo. O processo, ok, quem tomou essas decisões foi o Alexandre de Moraes, mas a crítica dela não é a pessoa do Alexandre, é ao processo que tá ali, né? E, lógico, a Veja não consegue abandonar a defesa do Alexandre de Moraes, né? Proativo e firme em suas decisões. Olha só, eles podiam falar isso do pessoal na ditadura de 64, né? Podia falar, não. Os delegados do DOI-COD, proativos e firmes em suas decisões de não deixar que os comunistas ganhem o poder no Brasil, né? Pois é, exatamente. Dá pra fazer a mesma coisa, né? Foram instaurados novos inquéritos que tinham milícias digitais, atos democráticos, quebra-quebra, noite de janeiro. O tempo todo, o cara faz exatamente o que fazia o DOI-COD na época da ditadura militar. Abre um processo de investigação, fica usando medidas cautelares pra punir as pessoas nesse meio tempo, né? De coisas aleatórias, que não tem tanta força, assim. Porque, caramba, vamos combinar, a falsificação de cartão de vacina deve ser a primeira vez na história da República que existe um inquérito no STF investigando esse tipo de coisa, né? Pô, vai investigar depois o quê? A falsificação da carteirinha do colégio, do boletim, da nota da terceira série lá, do segunda série, sei lá. Ela aponta aqui também que incluíram no processo a questão de que o ajudante de ordens pagava a despesa da primeira dama, o que não tem lógica nenhuma, mas queriam criar um link com prática de eventuais delitos financeiros e coisa e tal. Olha só o que estão chegando. Aí ela coloca aqui uma coisa, o jornalista aqui da Veja coloca aqui que numa defesa absolutamente atípica de um acusado, não, isso não é defesa do acusado. Ela está defendendo a própria instituição do PGR, né? Faz parte dos atributos da procuradoria, do procurador, zelar pela correta aplicação da lei muito antes de defender ou acusar o acusado na ação, né? Ou seja, sim, a função principal do Ministério Público, do procurador, é acusar a pessoa naquele processo. Mas, antes disso, ela deve preservar a correta aplicação do direito. E é o que ela está fazendo aqui claramente. Evidentemente, essa petição não deveria ser extravasada, está num processo que é sigiloso. Mas vocês sabem, né? Nesse processo, curiosamente, quando há o interesse de atacar determinadas pessoas, curiosamente essas coisas vazam nesse inquérito, né? Eu fico curioso de quem estaria vazando isso. O Alexandre de Moraes? O delegado de polícia? Alguém dentro da estrutura do STF, né? Porque alguém sistematicamente está vazando essas coisas. Esse inquérito é sigiloso. Ninguém deveria saber, por exemplo, de que Michele Bolsonaro teve coisas pagas com dinheiro vivo, né? Aliás, já foi esclarecido isso na época. Era dinheiro da própria conta do Bolsonaro, não tinha nada de dinheiro público ali. Mas, enfim, ninguém deveria saber disso que não fossem as partes envolvidas no processo e, no entanto, sistematicamente essas coisas vazam para a imprensa. É realmente impressionante, no final das contas, né? Ela critica aqui, em outro ponto, a chamada prisão para averiguação, né? Ou seja, na verdade, foi o que aconteceu. Eles prenderam o Mauro Cid sem ele ter qualquer inferência sobre as provas. A prisão preventiva, num processo, ela se dá quando aquela pessoa que está sendo presa, ela tem o poder de alterar as provas, tem o poder de tentar mitigar o crime ou impedir que outras pessoas denunciem, enfim, se ela pode interferir na investigação. Mas não era o caso ali. No caso da falsificação de cartão de vacinação, eles já tinham todos os elementos ali. Eles não precisavam prender o cara por motivo algum. É lógico, no final do processo, depois que passar por todas as etapas, ele pode ser preso por falsidade. Eu acho isso pouquíssimo provável. Nunca aconteceu de novo esse tipo de absurdo, né? Esse tipo de exagero. Mas ele pode ser preso no final. Agora? Mas não agora. Por que agora? Por que prisão preventiva se ele não tem como mudar a investigação, né? Enfim, o que fica claro nesse caso, realmente, é que eles querem que ele confesse alguma coisa, né? De novo, ela coloca aqui, ó, que botaram várias reportagens de jornal como se fosse prova. Isso é uma das coisas mais escrotas que existe na justiça brasileira. O pessoal coloca isso mesmo e algumas vezes são aceitas. Reportagens de jornal como prova. Cara, reportagem de jornal não prova nada. O repórter pode escrever ali o que ele quiser. Não tem nenhuma coisa que garanta que aquilo ali tenha uma base de verdade, né? Enfim, tá muito claro aqui que o objetivo dessa matéria é tentar jogar lama na Lindora Araújo. Certamente o pessoal não tá satisfeito, ela não tá cooperando o suficiente com a elite aristocrática socialista de Brasília. Mas do ponto de vista da técnica do direito, ela tá certíssima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.